Olá, no Informe Câmara Cidadania de hoje vamos falar sobre as principais dúvidas do Código de Trânsito Brasileiro. Você sabia que dar a preferência ao pedestre que espera na faixa para atravessar não é só questão de gentileza ou boa vontade. Isso é lei e o motorista que descumprir está sujeito à punição. Essa e outras dúvidas a gente esclarece a partir de agora. A relação entre quem circula pelas ruas a pé e quem anda sobre duas ou quatro rodas nem sempre é das melhores. Há quem pense que uma pequena infração vale a pena para não perder tempo e conseguir chegar no destino mais rápido. É aí onde está o problema. A falta de disciplina e atenção são os principais motivos para o aumento da violência no trânsito. Para que não exista desculpa sobre direitos e deveres de cada um, vamos pontuar as principais dúvidas do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. O pedestre tem prioridade sobre os carros onde houver faixa de travessia sem semáforo. Regras simples, se fosse respeitada pelos motoristas. Observe que este casal espera bastante tempo e nenhum motorista para. Só quando o fluxo de veículos termina é que eles conseguem atravessar. E nem a nossa câmera intimida. Para gravarmos a abertura desse programa, também sofremos. Você sabia que dar a preferência ao pedestre que aguarda na faixa não é só questão de boas... Estamos tentando, né? Você sabia que dar a preferência ao pedestre que aguarda na faixa para atravessar... Ninguém dá preferência, né? Pois é, como se diria nas redes sociais, não está fácil para ninguém. A lei é desrespeitada em toda a cidade. Esta faixa fica no bairro de Mangabeira, próxima a uma creche. O movimento é intenso no fim de tarde. Os pedestres reclamam. Se nós não der com a mão assim e ficar no meio, eles passam por cima, não é isso? Então a gente pede para dizer que eles nos respeitam. Nós respeitamos eles, então eles temos que respeitar nós também. Às vezes a gente fica aí 15 minutos, 5 minutos e nenhum para. Até com criança mesmo, é uma falta de respeito mesmo aqui. E principalmente a gente que tem filho, né? Que as escolas é tudo para lá, né? Aí se torna difícil. Para melhorar a situação, a CEMOB aposta nas campanhas educativas durante todo o ano. Este motorista diz que conhece e cumpre a lei. Precisamos ser cidadãos respeitando o direito dos outros. E o pedestre tem prioridade, acredito, sob o veículo. O senhor hoje está de motorista, mas vai ter situação que você vai estar de pedestre? Sempre, sempre estou. O condutor de veículo, ele precisa dirigir com atenção e perceber a sinalização, né? Para ver a necessidade de parar se houver uma faixa de pedestre. Nós estamos sempre atendendo as comunidades e trazendo para os bairros, para as vias, essa campanha de travessia de pedestres. E chamando a atenção da necessidade de pedestre fazer a travessia segura e do motorista dirigir com a atenção redobrada, porque em qualquer momento ele pode se deparar com a faixa de pedestre e o pedestre está precisando fazer a travessia. De acordo com o Código de Trânsito, desrespeitar a faixa de pedestre é infração gravíssima. Gera sete pontos na carteira e multa de R$ 191,54. Em contrapartida, há pedestres que também não seguem seus deveres. Estes aqui se arriscam em meio ao trânsito, mesmo tendo uma faixa de travessia a poucos metros. A cena se repete em várias partes da cidade. O CTB também prevê punição para o pedestre. Na prática, isso é raro de sair do papel, mas o que importa é que o bom senso e a responsabilidade prevaleçam. Regras também devem ser seguidas pelos ciclistas. Alguns equipamentos são obrigatórios. A campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. Com tudo certo, cabe ao motorista seguir as próximas regras. Quem não guardar a distância lateral de um metro e meio ao passar ou ultrapassar bicicleta será multado e terá quatro pontos contabilizados na CNH. Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de ciclista também é multa grave. Os ciclistas têm que usar os bordos da pista, sempre do lado direito. Eles seguem as mesmas regras dos demais veículos. Tem que estar sempre nas mesmas faixas obrigatórias, obedecer a sinalização. E tem regras também para que outros tipos de veículos também guardem uma distância de segurança para esses ciclistas. Onde é possível, usem as ciclovias, mas sempre no sentido do trânsito. E respeitando totalmente a legislação e as sinalizações de uma maneira como se fosse um veículo, como o outro qualquer. Das bikes, vamos para as motos. Motociclistas devem usar capacete sob pena de multa de R$ 191,54, além da apreensão do veículo. A CNH também pode ser apreendida. Além, é claro, da falta de proteção que o condutor se expõe sem o uso desse equipamento. O comandante do BPTRAN, o tenente-coronel Paulo Sérgio, nos ajuda a esclarecer outras questões. Crianças podem andar no banco da frente? Podem acima de 7 anos de idade. Até 1 ano de idade é o bebê conforto, até 4 anos aí tem as cadeirinhas, eu formo as famosas cadeirinhas, e depois dessa idade tem o assento de elevação. É para ser usada num banco traseiro, atrás dos bancos, para uma proteção maior. É uma das infrações que vem aumentando muito. Nós estamos batendo muito forte nas nossas operações, nas nossas blitzes, exatamente porque é dos componentes que dos veículos, dos cidadões, são as que estão em mais vulnerabilidade nesses veículos. Então o BPTRAN vai sempre bater forte no uso desses equipamentos obrigatórios. As pessoas podem fumar ao volante? Não fumar, não comer, não usar celular. Então tudo que ele fizer com que ele tire as mãos do volante, foi assim que o legislador pensou na hora de redigir o código, que tira a questão da segurança. Diminui a segurança em você estar, a mão só pode ser retirada do volante, para, no caso, não passar as marchas. Então, qualquer situação desse tipo, ela se enquadra numa infração de trânsito, tanto que estiver fumando, comendo ou fazendo de uso de equipamentos eletrônicos. As mulheres podem dirigir de salto? O calçado tem que estar preso aos pés. Tanto isso para o motociclista, como também para o motorista de veículos, como carro, caminhões, etc. O salto é proibido, ele fala que tem que ser um calçado de salto baixo, exatamente para não interferir na questão dos pedais. E para o motociclista sempre preso aos pés, isso também é uma infração de trânsito. Nessa ausência desse calçado, a orientação é que conduza os veículos descalços. Infração de trânsito é crime? São algumas. Eu posso citar andar sem habilitação. É um crime de trânsito. Além de uma infração de trânsito, ela também é um crime de trânsito, desde que corra o perigo de dano. Entregar veículo à pessoa não habilitada também é um crime. Embriaguez ao volante, lesão corporal, estar enquadrado com crimes de trânsito, matar no trânsito, isso está tudo enquadrado, eles vão também responder a todos esses crimes. Além do código prever infrações e prever também os crimes. Outra questão importante diz respeito a quem tem o mau hábito de jogar lixo para fora do carro. Pois é, por incrível que pareça, tem gente por aí que faz isso. Além de uma atitude nem um pouco educada, o motorista está cometendo uma infração. São quatro pontos na carteira e R$ 85,00 de multa. E tudo isso podendo ser resolvido com uma atitude simples, uma sacola que sirva de lixeira. A boa relação de quem está a pé ou sobre rodas depende da consciência e responsabilidade de cada um. Quase 100% dos acidentes são previsíveis. Então está na condução do seu veículo. Então é observar a legislação, a sinalização e respeitar o próximo. Se cada um fizer a sua parte, se cada um respeitar esse conjunto de que não está só no trânsito, obedecendo toda essa legislação, com certeza esses índices que são muito altos vão tender a baixar e ficar índices de primeiro mundo. Dúvidas esclarecidas? Resta a cada um de nós fazer a nossa parte, enquanto estivermos na condição de pedestre ou de motorista. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho